E aí galera, beleza? Alexandre Mu na área aqui chegando de novo com um vídeo novo. Mais um unboxing, né? Pra variar aí no canal. Então, mas dessa vez aqui, ó, da tão sonhada Gamer Capture HD. Né? O pessoal aí que gosta de um gameplay geralmente usa ela. Tá bem famosa entre os gamers. Mas eu vou deixar ela de lado ali que eu vou mencionar aqui um pessoal que acompanha meu canal aí que eu queria agradecer e tal. Se a gente vai falando um pouquinho mais baixo que o normal é porque eu tô gravando esse vídeo na madrugada, né? Só tive tempo agora, né? Rodei muito atrás dessa placa aqui. Foi difícil achar, mas consegui. E é isso. Beleza? Então, eu vou mencionar aqui, ó, fiz umas anotaçõezinhas aqui pra não esquecer. Vou mandar um abraço aí pro Vinícius Ramos. Ele acompanha meu canal lá, é inscrito também. Me adicionou lá no Facebook, trocou uma ideia. Então, eu prometi pra ele que ia mandar, né? Um abraço pra ele no vídeo. Tá dado aí. Também queria agradecer o pessoal aí que eu tô ouvindo a estatística do canal, o pessoal de Portugal. Tem muita gente de Portugal acompanhando meus vídeos aí no YouTube. Queria agradecer. Brigadão. Valeu mesmo. E é isso aqui. É a parte aí também queria mencionar que o pessoal, né, que participa aí do canal, que me ajuda bastante. Os amigos pessoais e o pessoal que eu conheço aí no YouTube. Então, manda um abraço aí pro Tutão, BRSP aí. O cara faz umas lives lá bacana no canal dele. E, pô, obrigado. Sempre dando dica pra todo mundo, ajudando. Valeu, Tutão. Bom, também tem o pessoal lá do MyPST, né, o Steph lá do MyPST. Que tem o André HZ, o Giba, tem o Francis, tem o Fabrício também. Tem o Jordan, o Jordan aí que tem canal no YouTube, né, e postou uns vídeos lá no MyPST. Frank Andrade aí, que participa aí do Gamer2Gamer Hangouts. Pessoal, galera aí, né. Tem o Dreamcatcher, beleza, Dream. E quem mais? Tem o Léo Batista e o Luiz Silva também, que participa aí do Gamer2Gamer. Hangouts aí que a gente faz todo sábado, das 7 às 8. Quase esquecendo o horário. E também mencionar aí o Platina Brasil. E aí, Platina, tá muito bacana lá seu canal. Continua com o padrão que você tá mantendo lá. E agora eu tô com a GamerCaptist HD também, né, que é a que você usa aí. Mandar um salve também pro Ghost, que é o PlusGamesBR. Camaral lá do Tutão, eu conheci através dele. Tem o Morticon também, através do Tutão que eu conheci. Tem o LJogando, também tudo ali da galera que participa da live do Tutão. E é isso. Também tem o MPSBR, que vem participando da nossa live. Tem o Will Garcia, que tem um canal de unboxing aí também, no YouTube, sempre acompanhando. Camarada. O Mario Games, oficial, famoso DJ Ventura. De vez em quando participa aí da nossa live, Gamer2Gamer. Tem um canal também no YouTube, bacana, faz clássicos. Tem também o Bruno, né, FSK, que é o Cogumelo Marrom. Sempre tá aí no meu canal, camarada. Cogumelo Marrom Games Clássicos aí. Acompanha aí no YouTube, tá na minha box. O Mario Games, oficial também. Todos os pessoal que estão mencionando, quem tem canal, provavelmente vai estar na minha box. Deem uma olhada lá. Tem também o Marcelo Show, né, Gameyuk. Sempre aí acompanhando, lá no Facebook, aqui no canal também. E o pessoal aí, os amigos pessoais aí. A Kate, né, que participou do meu último vídeo lá, coleção de amigos. Tem a Jennifer, né, minha namorada. Beijo. O Alisson também, que participou lá no vídeo, o último, né, do coleção de amigos. E quem mais aqui que tem, anotado. É isso aí. Essa galera aí que eu queria mencionar. Obrigadão. Só me ajuda aí. Obrigado, galera. Não poderia deixar de mencionar vocês aqui, beleza? Tá dado o recado aí. Então vamos pro que interessa, que é o unboxing. Unbox aqui, Gamer Capture HD. Tão sonhado aí, Gamer Capture HD. Tá em mãos aqui. Sofri um pouquinho pra achar, mas tá aqui. E agora, com ela aqui em mãos, eu vou estar fazendo gameplays aí pro canal. Então, pessoal, que quiser me desafiar aí, um X1 em qualquer jogo. Pode desafiar. Não sou bom em todos os jogos. Eu posso me garantir em FIFA, PES, né, os mais novos aí. Black Ops 2, jogo de tiro, me garanto. E luta, só uma negação. Se quiser me humilhar jogando comigo, me chama no X1 de luta, que eu sou péssimo. Mas então, aqui é a Gamer Capture HD. Rodei bastante e achei só na Santa Figenia, aqui em São Paulo, né. Pessoal que não sabe, sou de São Paulo. E achei aqui, nessa loja lá, ó. Rote Informática. E o cara falou que é revendedor oficial lá da Vermídia, né. Então, quem quiser informação aqui, né. O Tony, lá dessa Rote Informática, lá na Galeria São Paulo, na São Tifigênia. É, só conseguir encontrar lá. E ele falou que se alguém tiver interessado em querer pegar e morar aqui em São Paulo, se chegar lá nessa Rote Informática, falou que viu meu vídeo aqui da Alexandre Mu, o cara vai dar um desconto, ele deu um desconto bacana pra mim também. E aí eu joguei uma ideia, né, nele e tal. Falei, ó, se o pessoal chegar aqui, alguém que viu meu vídeo e fala que viu e tal, e queria comprar a Gamer Capture, você dá um desconto? Ele falou que dá, então só trocar ideia com ele lá que vai ter um desconto pra vocês aí, beleza? Então vamos aí, um box. Já enrolei muito, desculpa aí. Vamos abrir aqui e tal. Vamos ver o conteúdo. Vamos puxar aqui. Caixinha já foi. Vamos abrir aqui o famoso Gamer Capture HD. Deixa eu dar uma visão geral aqui da caixa. É assim, quando você abre ele vai estar assim. Cheirinho de novo, né? Muito bom. Que o manual da Gamer Capture HD, da Vormidia, né? Muito boa aí, o pessoal usa o Tutão, o BRSP usa, Platina Brasil também. E você não necessita de computador, né? Você grava direto na Gamer Capture, né? Não tem a necessidade de computador. A necessidade que você vai ter é que você vai passar o arquivo do vídeo que você fez e vai fazer a edição no computador. Mas não precisa gravar diretamente usando o computador como se fosse uma placa, né? No computador. Isso daí ajuda muita gente que não tem um PC tão bom como é o meu caso. Tá aqui os cabos. Deixa eu ver aqueles cabos que vem. Vamos abrir. Ó, aqui atrás aqui. Meu login aí, inscreva-se. Inscreva-se aí no meu canal, se eu curtir. Agora inscreva-se aí aqui embaixo, né? No novo layout do YouTube. Dá um gostei aí, compartilha. E é isso aí. Tem aqui o cabo universal, né? O cabo universal componente. Tanto... Que serve tanto pra Playstation 3, Xbox 360 e Nintendo Wii. Tá aqui. Tem um manualzinho também. Não precisa. Se der é só plugar e já era. Aqui a fonte. Fontezinha e tal. Legal. Tem um adaptador aqui pra fonte. E aqui o principal, né? A Gamer Capture HD. Vamos ver. Aqui. Ela aqui tá até com plastiquinho, né? Vou tirar depois. Não vou tirar agora. Que essa parte de baixo aqui é onde você... É... Conecta aqui o HD externo, né? Não, HD de notebook. Que é aquele 2.5, né? Que é o menorzinho, mais fininho. Acho que eu até tenho um aqui. Deixa eu ver se eu tenho um perto aqui na mão. Acho que eu tenho... Que seria um HD desse aqui, ó. Nossa, eu até apertei aqui. Desculpa aí. Nossa, virei a imagem. Almei. Aê, a imagem voltou. Desculpa aí. Nos bloopers aí do vídeo. Então, seria um HD desse aqui. Aquele HD do... Que você usa no Playstation 3 mesmo. O modelo, né? Não precisa tirar do Playstation 3 e colocar aqui na Gamer Capture, né? Você precisa comprar um modelo desse aí. Só falar que é HD de notebook. Não, se eu for comprar, o pessoal vai saber. É isso aí. Deixa eu fechar aqui. Nossa, tô fechando errado ainda. Burro. Então, aqui as entradas, né? Ele utiliza o... A entrada componente, né? Aí você pergunta... Pô, mas não grava em HD? Não seria HDMI? Então, vídeo componente também é HD. Só que HDMI, lógico, é melhor. Porque é tudo num cabo só. Mas, com a Gamer Capture você consegue uma qualidade aí de 720p perfeito. Como se você estivesse usando o HDMI mesmo, né? Aí eu já não sei por que eles adotaram esse padrão. Deve ser porque é mais fácil, mais barato, sei lá. Pois eu me aprofundo nisso. Aqui a parte da frente. Tem uma entradinha aqui USB. Você tanto pode usar o HD. Quanto o... O pendrive aqui, né? Pra poder gravar seus vídeos. Aqui o botão de Power. Tem um LED aqui pro controle remoto. E... Aqui eu acho que a luzinha, quando você tá gravando, ela acende como se fosse uma câmera mesmo. É isso. Vou botar aqui de lado. Vamos ver o restante aqui. Tem bastante coisa até aqui. Um cabinho aqui... Componente. Vídeo de áudio e vídeo. Pra você... Enquanto você plugar o game no... Na placa. Você vai, logicamente, plugar a placa na TV. Pra você, enquanto você grava, você acompanhar o que você tá gravando, né? Logicamente. Tá aqui. Bonitinho. Pilhas. Isso é importante porque... GamerCaptor vem com controle remoto. Coisa boa, hein? Vem o controle remoto aqui, pra gente que é preguiçoso, não quer levantar, quer controlar ali jogando deitadinho, tá aqui. É a comodidade que você tem, né? A metade dessa que essa GamerCaptor custa, né? Tem que vir com tudo mesmo. Caro pra caramba. Eu acho caro. Poderia ser mais baratinho, né? Dá uma pesquisada aí. Fenac, Casas Bahia, Americanos, tudo vende. Dá uma olhada lá que vocês vão ver o preço. É aquela média lá. Aqui mais manual, não sei o que. Tem um manual aqui. E aqui tem um... Ah, tchau, manual. É uma bíblia. É uma bíblia aqui em vários idiomas. Pô, pior que vem uns idiomas... Nada... Eu não sei o que que é idioma esse aqui. Se alguém souber, eu falei. Pequenininho, sei lá. Deve ser russa essa porra, uma variação de sei lá, mano. Pra que que vem isso? Tem que vir em português, Brasil. Brasil. Não é não? Mas beleza. Tá aí o Manuel. Preto e branco, né? E... É isso, galera. Game Your Capsule HD. Podem me desafiar aí. Já tava lendo esse vídeo aqui. Podem escrever no comentário aí. Quem quiser jogar comigo, inscrito. Vou fazer desafio aí. Vou gravar gameplays tanto com meus inscritos, como com meus amigos pessoais. E é isso. E vou estar postando aí no canal e... O pessoal vai conhecendo. E vai compartilhando com os amigos. E vamos que vamos. E pode desafiar qualquer jogo. Só que tem um porém. Playstation 3. Só tem o Playstation 3. Então, quem quiser me desafiar tem que ter o Playstation 3. e me chamar lá pra jogar. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado. Valeu mesmo aí, pessoal que me acompanha. A paciência aí de estar assistindo o vídeo até o final. E é isso. Em breve aí, gameplays. E eu não vou falar nada agora pra não entregar. Beleza? De que jogo que eu vou fazer gameplay, do que eu vou falar. Beleza? Fica aí, no aguardo. E é isso. Qualquer sugestão, dúvida, comentário, crítica, é só colocar aí no comentário. É só colocar aí embaixo aí no vídeo, nos comentários. Que eu leio tudo e respondo assim que possível. Beleza? Obrigadão. Até mais. Fui, galera. Tchau, tchau. Tchau.